Por estes dias, é o vermelho que manda na cidade dos campeões. Em Pittsburgh, o Benfica acelera para o primeiro jogo nos Estados Unidos, a contar para a International Champions Cup. O amarelo e preto dos Steelers como que prepara para o próximo alvo, os alemães do Borussia Dortmund. A exigência do teste tem subido com os particulares realizados, mas o que realmente interessa é chegar no topo das capacidades, no início dos jogos oficiais. Em solo americano, o objetivo até se pode escrever de maneira diferente, mas os caminhos não mudam. O treinador aponta para o sucesso. Em mais uma sessão de trabalho, Rui Vitória teve todos os jogadores no relevado. Na fase inicial, os três guarda-redes de um lado, os restantes companheiros do outro. Depois, todo o grupo, incluído nos exercícios, afina-se a estratégia para tudo correr sobre rodas no Heinz Field, estádio que acolhe a partida. Tudo após-se para o quinto jogo da pré-temporada, o Benfica Dortmund joga-se esta quarta-feira às 20h, uma da manhã, em Portugal.